A jiboia de um metro e meio foi encontrada dentro do motor de um carro que estava em manutenção na oficina da Gelta Veículos da Avenida João XXIII. O mecânico, que deu de cara com o animal, confessa que ficou assustado. Não esperava abrir o capô do carro e de repente deu de cara com aquela cobra enorme. Então, num momento ali foi um choque, assim que, entendeu? Após o susto, a gerência da loja tomou todas as providências para que a segurança da cobra, clientes e funcionários fosse mantida. O nosso gerente, ele rapidamente ligou para a Polícia Ambiental, né? E após alguns minutos, o pessoal da Polícia Ambiental veio e recolheu o animal. Por coincidência, uma outra cobra também foi achada dentro de um outro carro, agora na Gelta Veículos da Avenida João XXIII. O animal foi capturado por policiais da Polícia Ambiental, que explica por que é comum acontecer esse tipo de episódio nessa época do ano. É comum, principalmente que está na época de chuva. Está chovendo e é muito comum agora. Serpente, às vezes jacaré, tem muito animal que agora ele sai à tona. É comum, principalmente que está na época do ano.